Livro O Homem e a Eternidade A Vida Eterna e a Profundidade da Alma Padre Garrigou Ladranja Terceira parte O Inferno Falaremos muito longamente sobre o inferno por três razões. Hoje quase não se prega mais sobre esse tema e assim deixamos esquecer uma verdade revelada muito salutar. Não damos mais muita atenção ao fato de que o temor do inferno é o início da sabedoria e leva à conversão. Nesse sentido se pode dizer o inferno salvou muitas almas. Além disso, há no mundo muitas objeções bastante superficiais contra o inferno e que parecem a alguns crentes mais verdadeiras que as respostas tradicionais. Por quê? Porque eles nunca se aprofundaram nessas respostas. É muito fácil entender uma objeção superficial feita desde um ponto de vista inferior e exterior e é difícil entender bem uma resposta que visa as profundezas da vida da alma ou a altura sem medida da justiça de Deus. É necessário mais maturidade e penetração. Um dia, um sacerdote encarregou um dos seus amigos, um advogado, de preparar para um debate algumas objeções contra a doutrina do inferno. O advogado apresentou muito brilhantemente as objeções comuns concebidas desde um ponto de vista inferior acessível a todos que impressiona a imaginação. Como o sacerdote não tinha se preparado bastante para respondê-las, as objeções pareceram mais fortes que as respostas que ficaram demasiado verbais, não cativaram a imaginação e não conduziram o bastante a inteligência dos ouvintes às noções do pecado mortal sem arrependimento, da obstinação, do estado de termo tão diferente do estado de caminho, enfim, à noção da justiça infinita de Deus. É preciso, portanto, insistir sobre todos esses pontos, especialmente porque o dogma do inferno faz apreciar melhor, por contraste, o preço da salvação. Do mesmo modo, não se conhece bem o preço da justiça, senão quando se sofre uma grande injustiça ou quando se é ameaçado. Nosso Senhor iluminou Santa Teresa sobre a beleza do céu, após ter lhe mostrado o lugar que ela teria tido no inferno, caso tivesse seguido o caminho no qual já havia dado alguns passos. O inferno designa, propriamente falando, o estado dos condenados, dos demônios e dos homens mortos em estado de pecado mortal que são eternamente punidos. designa também o lugar onde estão os condenados. A existência do inferno foi negada no século III por Arnóbio, que sustentava, seguindo os gnósticos, que os condenados são aniquilados. Esse erro foi renovado pelos socinianos no século VI. Os origenistas, especialmente no século IV, negaram as penas do inferno. Para eles, todos os condenados, anjos e homens, finalmente se converteriam. Esse erro foi retomado pelos protestantes liberais e pelos espíritas. Todos os racionalistas dizem que a eternidade das penas repugna a sabedoria de Deus, sua misericórdia e sua justiça, como se a pena devesse ser proporcional ao tempo levado para cometer a falta, e não à sua gravidade e ao estado perpétuo em que a alma se encontra após ele quando não se arrepende. A igreja, no símbolo atribuído a Santo Atanásio e em muitos concílios, afirma como dogma de fé a existência do inferno e a eternidade das penas, do dano e dos sentidos, e também a desigualdade das penas, proporcional à gravidade das faltas cometidas e que ficaram sem arrependimento. Vejamos primeiro o que nos ensina sobre este ponto a Sagrada Escritura. O que ali está dito nos prepara melhor entender a doutrina do purgatório, onde há a certeza da salvação e a doutrina da beatitude eterna. As trevas e o mal mostram, a seu modo, o preço da luz eterna e da santidade inamissível. Capítulo 1 O inferno na Sagrada Escritura A palavra inferno vem do latim infernos, que designa os lugares inferiores, subterrâneos e tenebrosos. No Antigo Testamento, o termo correspondente, Sheol, designa a morada dos mortos em geral, justos e ímpios, o que nada tem de surpreendente, porque antes da ascensão de Jesus Cristo, nenhuma alma podia entrar no céu. É ainda no mesmo sentido que se fala da descida de Jesus aos infernos. Mas no Novo Testamento, o inferno dos condenados é frequentemente chamado de Geena, que significa em hebreu o vale de Inom, um desfiladeiro ao sul de Jerusalém, onde eram jogadas as imundices de todos os tipos e os cadáveres devorados pelos vermes. Fogo ardia aí quase que perpetuamente para consumir esta podredão. Esse lugar foi, depois de Isaías, a figura do verdadeiro inferno. O inferno era isso para sempre, um verme que não morre, um fogo que não se apaga. O inferno no Antigo Testamento No Dictionnaire de Teologia e Catolique, o autor do sábio artigo sobre o inferno, M. Richard, faz um estudo aprofundado dos textos do Antigo Testamento que podem ser alegados para provar a existência do inferno no sentido estrito. Observa que, antes dos profetas, o destino dos maus após a morte permanece bastante obscuro, embora as sanções ultraterrenas sejam muitas vezes afirmadas. Por exemplo, em Eclesiastes, teme a Deus e observa seus preceitos. É este o dever de todo homem. Deus fará prestar conta de tudo o que está oculto, todo o ato, seja ele bom ou mal. Mas é aos grandes profetas que Deus começa a descobrir claramente as perspectivas da vida futura. Já citamos alguns desses textos ao falarmos do juízo final. Isaías expõe a grande visão profética da outra vida. É a restauração de Israel para a eternidade com os novos céus e a nova terra. Todos virão prostar-se diante de mim, diz o Senhor. E quando se virarem, poderão ver os cadáveres daqueles que se revoltaram contra mim, porque o verme deles não morrerá e seu fogo não se extinguirá. E para todos serão um espetáculo horripilante. Todos os comentadores veem aí a afirmação do juízo final e sob uma forma simbólica o inferno eterno. Daniel diz mais claramente, Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para uma vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. É aqui que o Antigo Testamento anuncia pela primeira vez a ressurreição dos pecadores para um juízo de condenação. O livro da Sabedoria do século II a.C., após descrever as penas reservadas aos maus após a morte, diz ao contrário, mas os justos viverão eternamente. Sua recompensa está no Senhor e o Altíssimo cuidará deles e acrescenta. Ao menor, com efeito, a compaixão atrai o perdão, mas os poderosos serão examinados sem piedade. Diz-se do ímpio, em breve voltará a ela, à terra, de onde foi tirado, quando lhe serão pedidas as contas de sua vida. O eclesiástico fala o mesmo, humilha profundamente o teu espírito, pois o fogo e o verme são o castigo da carne e do ímpio. No segundo livro dos Macabeus, se diz que os sete irmãos bártires foram sustentados do seu suplício pelo pensamento da vida eterna e diziam ao seu juiz, o Rei do Universo nos ressuscitará para a vida eterna, mas tu sofrerás o justo castigo de teu orgulho pelo julgamento de Deus. Todos esses textos do Antigo Testamento falam do inferno propriamente dito e muitos afirmam a desigualdade das penas proporcionais à gravidade das faltas cometidas e que ficaram sem arrependimento. O inferno no Novo Testamento Desde o início, para preparar pela penitência a vinda do Salvador, o precursor disse aos mais culpáveis, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Eis que vem outro mais poderoso do que eu. Ele tem a pá na mão e limpará a sua ira e recolherá o trigo ao seu celeiro, mas queimará as palhas num fogo inextinguível. Jesus anuncia simultaneamente a salvação eterna para os bons e a gena para os maus. Ele o faz primeiramente exortando a penitência. Há os escribas que dizem dele, é pelo príncipe dos demônios que ele espere os demônios, ele responde, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo às suas blasfêmias, mas todo que estiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Em Cafarnaum, após ter admirado a fé do centurião, Jesus anuncia a conversão dos gentios, enquanto que alguns judeus infiéis e obstinados serão lançados nas trevas exteriores onde haverá choro e ranger de dentes. Essa expressão se encontra até seis vezes em São Mateus, a lemos também em São Lucas. Ele adverte os apóstolos contra o temor do martírio dizendo-lhes, não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na gena. Toda essa doutrina está resumida em São Marcos. Se a tua mão for para ti, ocasião de queda, corta-a. Melhor te entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos íris para a gena, para o fogo inextinguível, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Esse ensinamento está exposto também nas parábolas do joio, da rede, das núpcias reais, das virgens prudentes e das virgens tolas, inados talentos. Do mesmo modo as maldições dirigidas aos fariseus hipócritas que perdem as almas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós, guias cegos, sois semelhantes aos sepulcros caiados, por dentro estão cheios de toda espécie de podridão. Serpentes, raça de víboras, como escapareis ao castigo do inferno? Mais claramente ainda, no discurso sobre o fim do mundo e juízo final, Jesus diz, então o rei dirá aos que estão à direita, vinde, benditos de meu pai, porque tive fome e me destes de comer. Voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhe dirá, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede, era peregrino, nu, enfermo, na prisão, e não me visitastes. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. É a última sentença, sem apelo e sem fim. Não se pode dizer que o termo eterno, a propósito do fogo, foi dito somente em sentido lato, porque se opõe à vida eterna como exige o paralelismo. E todos concordam que a vida eterna é assim chamada no sentido próprio do termo. O Evangelho de São João fala constantemente da oposição entre a vida eterna e a perdição eterna, que é principalmente a privação de Deus. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Aos fariseus que se obstinam, morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o Filho sim. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará e é onde a juntá-lo e lançá-lo ao fogo e queimar-se-á. As epístolas de São Paulo anunciam igualmente aos justos a vida eterna e aos que se obstinam no mal o inferno eterno. Aqueles que fazem as obras da carne não entrarão no reino de Deus. Há aqueles que se perdem. Há duas cidades irreconciliáveis, a de Cristo e a de Belial. Há condenados para sempre. Lemos na epístola aos hebreus. É o reino cair nas mãos do Deus vivo. São Pedro anuncia aos falsos profetas que eles vão para sua perdição eterna. A epístola de São Tiago ameaça com juízo sem misericórdia aquele que não usa de misericórdia. Os maus ricos sem coração para os pobres acumulam tesouros de cólera para o último dia. Enfim, o apocalipse opõe a vida eterna de Cristo na Jerusalém celeste a condenação de todos aqueles que serão jogados no tanque ardente do fogo e enxofre. Essa condenação eterna é chamada segunda morte. É a privação da vida divina da visão de Deus no lugar do suplício eterno onde serão atormentados pelo fogo todos aqueles que levarem a marca da besta e que serão excluídos do livro da vida. É o que já anunciavam os grandes profetas em particular Isaías desde então até o apocalipse. A revelação do inferno eterno não cessou de esclarecer-se ao mesmo tempo que esclarecia aquela da vida eterna. Encontramos aí a pena do dano a do fogo a desigualdade dos castigos e sua eternidade por causa do pecado mortal sem arrependimento que deixou a alma na revolta habitual e perpétua contra Deus infinitamente bom. Não podemos relatar aqui o testemunho da tradição. Recordemos somente que antes do século 3 e a controvérsia dos originistas os padres ensinavam a existência e a eternidade das penas do inferno. Os mártires diziam frequentemente que não temiam o fogo corporal mas o fogo eterno. Do século 3 ao 5 a maior parte dos padres combatem o erro de origens e dos originistas sobre a não eternidade das penas do inferno. Entre eles se deve citar sobretudo São Metódio e São Cirilo São Epifânio São Basílio São Crisóstomo Santo Efrem São Cipriano São Jerônimo e especialmente Santo Agostinho Para todos esses padres a afirmação da conversão final dos demônios e dos homens condenados é contrária à revelação. Para eles um demônio convertido é tão impossível quanto um condenado convertido. No século 5 a controvérsia acabou pela condenação deste erro de origens no sínodo de Constantinopla ano 553 confirmado pelo Papa Virgílio Os padres citam frequentemente as palavras de Isaías recordadas por Jesus O verme deles não morrerá e seu fogo não se extinguirá A controvérsia originista serviu para melhor precisar o sentido das palavras do Evangelho Fogo Eterno Suplice Eterno Santo Agostinho em particular mostra que o termo eterno não pode ser tomado aqui no sentido lato porque se opõe como exige o paralelismo à vida eterna assim chamada na confissão de todos no sentido próprio do termo Nota Confirmação A maçonaria que nega o inferno é uma prova de sua existência Lendo a encíclica de Leão XIII Humanum Genus sobre a maçonaria de abril de 1884 e as obras mais objetivas sobre esta questão obras resumidas no verbete Franck Massonier do Dictionnaire de Teologie Catolique vemos qual é o objetivo real dessa instituição depois que a malícia do demônio dividiu o mundo em dois campos diz em resumo o Leão XIII a verdade tem seus defensores mas também seus adversários implacáveis são as duas cidades opostas de que fala Santo Agostinho aquela de Deus representada pela igreja de Jesus Cristo com uma doutrina de salvação eterna e aquela de Satanás com sua revolta contínua contra o ensinamento revelado a luta é perpétua entre esses dois exércitos pois do fim do século XVII data dos inícios da franco-maçonaria que reuniu todas as sociedades secretas as seitas maçônicas organizaram uma guerra de extermínio contra Deus e a igreja elas tem como objetivo descristinizar a vida individual familiar social internacional e para isso todos os seus membros se veem como irmãos em toda a superfície do globo constituem uma outra igreja uma associação internacional e secreta Leão XIII no fim da mesma encíclica aponta a maneira com que estas seitas clandestinas se insinuam na confiança dos príncipes sob o pretexto falacioso de proteger sua autoridade contra a dominação da igreja na realidade é a fim de minar todo o poder como prova a experiência porque em seguida diz o Papa esses homens enganadores bajulam as multidões fazendo brilhar a seus olhos uma prosperidade da qual os reis e a igreja seriam os únicos inimigos em suma precipitam as nações no abismo de todos os males nas agitações revolucionárias e na ruína geral da qual não lucram senão alguns ardilosos esse objetivo real de descristianização da sociedade foi primeiramente mascarado por um objetivo aparente a seita se apresentou no início externamente como uma sociedade filantrópica e filosófica mas em seguida após seus triunfos tirou a máscara ela se glorifica de todas as revoluções que agitaram a Europa em particular a revolução francesa de todas as leis contra o clero e as ordens religiosas da laicização das escolas da retirada do crucifixo dos hospitais e tribunais da lei do divórcio de tudo que descristianiza a família e diminui a autoridade do pai para o substituir pela do estado ateu ela pratica a divisa dividir para reinar separar da igreja os reis e os estados enfraquecer os estados separando-os uns dos outros para dominá-los por um poder oculto internacional preparar os conflitos de classes separando os patrões dos operários enfraquecer e arruinar o amor da pátria na família separar os esposos tornando o divórcio legal e sempre mais fácil separar enfim os filhos dos pais para fazê-los presa da escola chamada neutra mas ímpia e do estado ateu ela pretende trabalhar também pelo progresso da civilização rejeitando toda a revelação divina toda a autoridade religiosa os mistérios e os milagres devem ser banidos do programa científico o pecado original os sacramentos a graça as orações os deveres para com Deus são absolutamente rejeitados no mesmo modo a distinção do bem e do mal o bem é reduzido ao útil toda obrigação moral desaparece e as sanções da outra vida não existem mais a autoridade não vem de Deus mas do povo soberano em particular o ódio de Jesus Cristo reina na maçonaria a blasfêmia e a imprecação são especialmente reservadas ao seu santo nome buscam mesmo hóstias consagradas para profaná-las do modo mais ultrajante a apostasia é exigida na recepção dos graus elevados aos olhos dos iniciados como aqueles dos hebreus endurecidos a condenação de Jesus de Nazaré pela autoridade judiciária é perfeitamente justificada e a crucificação legitimada a igreja católica é portanto combatida como inimiga enfim a noção de Deus primeiramente tolerada é riscada do vocabulário maçônico a perversidade satânica da obra aparece enfim pelo segredo que envolve seus projetos os principais objetivos discutidos nos comitês misteriosos são absolutamente subtraídos do conhecimento dos profanos e mesmo dos afiliados de categoria menos elevada quanto aos iniciados quando da recepção dos graus superiores juram nunca revelar os segredos da sociedade e eles que se posam como defensores da liberdade se entregam completamente a um poder oculto que não conhecem e cujos projetos mais ocultos provavelmente não conhecerão nunca o roubo a supressão de documentos importantíssimos o sacrilégio o assassinato a violação de todas as leis divinas e humanas poderão lhe ser impostas sob pena de morte deverão executar estas ordens abomináveis julga-se a árvore por seus frutos a raiz dessa árvore má é o ódio a Deus a Cristo o redentor e a sua igreja é portanto uma obra satânica que é a sua maneira uma prova da existência do inferno deste inferno que a própria seita pretende negar não se deve portanto surpreender que a igreja tenha condenado várias vezes a franco-maçonaria sobre quemente doze bento catorze leão doze gregório dezesseis pio nono leão treze o santo ofício na sua circular de fevereiro de mil oitocentos e setenta e um ao episcopado impõe mesmo a obrigação de denunciar os corifeus e os chefes ocultos dessas sociedades perigosas o esposo deve agir do mesmo modo com relação a sua esposa o irmão com relação a sua irmã o bem geral da sociedade requer essa severidade o motivo dessa decisão do santo ofício é fundada nas mentiras a que recorrem as lojas apresentando ao público nomes falsos a maçonaria que é a primeira a negar o inferno é portanto por sua perversidade satânica uma prova de sua existência isso aparece especialmente nas profanações da eucaristia são manifestamente inspiradas pelo demônio e supõem sua fé na presença real esta fé do demônio como explica santo tomás não é a fé infusa e salutar com humilde submissão do espírito a autoridade de deus revelador é uma fé adquirida que se funda somente na evidência dos milagres porque o demônio vê bem que são verdadeiros milagres totalmente distintos dos sortilégios de que ele é o autor essas horríveis profanações de hostias consagradas são portanto a sua maneira uma prova sensível da malícia satânica e por consequência do inferno ao qual satanás foi condenado assim o próprio demônio confirma o testemunho da escritura e da tradição que ele gostaria de negar além disso de vez em quando como na última guerra aparece um ódio espantoso diríamos que o inferno se entreabre debaixo de nossos pés isso confirma a revelação os crimes dos quais não se arrepende serão punidos com uma pena eterna terceira parte o inferno capítulo 2 razões teológicas da eternidade das penas vimos o progresso da revelação sobre as penas do inferno segundo muitos teólogos é muito provável que só os pecadores inveterados e obstinados nesta vida vão para o inferno porque o senhor usa da paciência para conosco e não pune senão com relutância convém considerar primeiro a razão das penas ultraterrenas e em seguida a razão da eternidade das penas do inferno primeiramente a justiça de Deus exige que os pecados que não foram espiados nesta vida sejam punidos na outra como soberano juiz dos vivos e dos mortos Deus deve de fato por si mesmo dar a cada um segundo suas obras isto é afirmado frequentemente na escritura além disso como soberano legislador reitor e remunerador da sociedade humana Deus deve adicionar a sua lei uma sanção eficaz Santo Tomás mostra bem que quem se insurge injustamente contra a ordem justamente estabelecida deve ser reprimido pelo próprio princípio desta ordem que vela por sua manutenção é a extensão para a ordem moral e social da lei natural da ação e da reação segundo a qual a ação prejudicial exige a repressão que repare o dano causado é assim que aquele que age livremente contra a voz da consciência merece o remorso ou a repreensão dessa mesma consciência aquele que age contra a ordem social merece uma pena infligida pelo magistrado guardião da ordem social aquele que age contra a lei divina merece uma pena infligida por Deus seja nesta vida seja na outra há aí três ordens manifestamente subordinadas Platão diz em um dos seus mais belos diálogos Górgias que a maior desgraça de um criminoso é ficar impune e que se conhecesse seu verdadeiro bem viria dizer aos juízes fui eu que cometi este crime infligi a pena que mereci para que pela aceitação voluntária desta pena eu possa reentrar na ordem da justiça que violei essa sublime visão se aplica de fato de um modo sobrenatural pela graça divina ao tribunal da penitência e em seguida ao purgatório onde as almas são felizes por pagar sua dívida à justiça divina e de espiar plenamente suas faltas explica-se portanto as penas da outra vida mas por que a eternidade das penas do inferno é preciso primeiro observar que essa eternidade das penas dos condenados não pode ser apoditicamente demonstrada é o mistério revelado mistério de justiça que é a consequência de um mistério de iniquidade o pecado mortal que ficou sem arrependimento ora os mistérios da iniquidade e suas consequências são mais obscuros que os mistérios da graça porque são os obscuros não somente para nós mas em si os mistérios da graça em si são luminosíssimos e só são obscuros para nós por causa da fragilidade de nosso espírito semelhante ao olho de um pássaro noturno diante do sol ao contrário os mistérios da iniquidade são obscuros em si e não somente para nós são as próprias trevas e é especialmente assim a impenitência final da qual o inferno é a consequência e como não se pode demonstrar apodeticamente nem a possibilidade nem a existência dos mistérios da Santíssima Eternidade da encarnação redentora da vida eterna do mesmo modo não se pode demonstrar apodeticamente a eternidade das penas mas pode-se dar razões de conveniência que são argumentos prováveis muito profundos e que podemos sempre aprofundar sem nunca os transformar em argumentos demonstrativos assim como de modo análogo podemos sempre multiplicar os lados do polígono inscrito na circunferência e o polígono nunca se identificará com a própria circunferência As principais razões de conveniência da eternidade das penas são aquelas dadas por Santo Tomás a saber que o pecado mortal sem arrependimento é uma desordem irreparável e além disso é uma ofensa de uma gravidade sem medida O pecado diz ele merece uma pena porque inverte uma ordem justamente estabelecida e portanto enquanto esta desordem dura o pecador merece sofrer a pena devida ao pecado Ora essa ordem é irreparável se o princípio vital da ordem violado é destruído por exemplo o olho não pode ser curado se o próprio princípio da visão foi destruído e o organismo inteiro é incurável quando ferido de morte Ora o pecado mortal afasta o homem de Deus fim último ele faz perder a graça princípio germem da vida eterna Há aí portanto uma desordem irreparável que por sua natureza dura sempre sem dúvida de fato por uma misericórdia especial Deus ergue frequentemente o pecador no curso da sua vida terrena mas se esse resiste no último momento e morre na impenitência final o pecado mortal permanece como uma desordem habitual que dura para sempre merece portanto uma pena que também dure para sempre uma segunda razão de conveniência da eternidade das penas está fundada no fato de que o pecado mortal como ofensa a Deus tem uma gravidade sem medida enquanto nega praticamente a Deus a dignidade infinita de fim último e sumo bem preferindo o pecador um bem infinito amando-se a si mesmo mais que a Deus embora o altíssimo seja infinitamente melhor que ele a ofensa é com efeito tanto mais grave quanto a dignidade da pessoa ofendida é mais elevada é mais grave insultar um magistrado ou um bispo que injuriar o primeiro que encontramos na rua ora a dignidade do sumo bem é infinita o pecado mortal que nega praticamente a Deus essa dignidade suprema tem portanto como ofensa uma gravidade sem limite e para repará-la foi preciso o ato de amor e os sofrimentos do filho de Deus feito homem ato teândrico de uma pessoa divina encarnada mas o benefício imenso da encarnação redentora é desconhecido e desprezado como acontece no pecado mortal sem arrependimento então o pecador por essa ofensa de uma gravidade sem medida merece uma pena também sem medida é a pena eterna do dano ou da privação de Deus bem infinito pena que é em si mesma infinita quanto a sua duração que se afastar definitivamente de Deus será privado dele eternamente quanto ao amor desordenado do bem infinito preferido ao invés de Deus merece a pena dos sentidos que é finita enquanto é a privação de um bem infinito mas segundo a revelação durará também eternamente porque o pecador se fixou neste miserável bem para sempre e ficando prisioneiro de seu pecado julga sempre segundo esta infeliz inclinação é como um homem que quis se jogar num poço para sempre porque sabia que não poderia sair dele pode-se deve-se acrescentar uma outra razão de conveniência do lado de Deus dissemos mais acima que Deus como soberano legislador reitor e juiz dos vivos e dos mortos deve por si mesmo acrescentar as suas leis uma sanção eficaz em outras palavras Deus não pode ser impunemente desprezado pelos ímpios obstinados ora se as penas não fossem eternas o pecador obstinado poderia perseverar na revolta sem que nenhuma sanção viesse mais reprimir seu orgulho sua rebelião teria assim de certo modo a última palavra isso seria o triunfo da iniquidade como disse o padre Monsabré transportar na ordem moral a negação da eternidade das penas é obscurecer a noção do bem e do mal que não se torna clara para nós se não a luz desse dogma terrível enfim se há beatitude que a recompensa dos justos é eterna convém que a pena devida aos ímpios obstinados o seja também tal é a recompensa pelo mérito tal é o castigo pela falta como a misericórdia eterna se manifesta sobretudo de um lado o esplendor da justiça eterna se manifesta do outro é o que diz São Paulo e se Deus querendo mostrar a sua ira se tornar manifesto seu poder suportou com muita paciência os vasos de ira preparados por sua culpa para a perdição a fim de mostrar as riquezas da sua glória sobre os vasos de misericórdia que preparou para a glória onde está a injustiça a justiça como a misericórdia sendo uma e outra infinitas exigem para serem manifestadas uma duração sem limites tais são as principais razões de conveniência deste dogma revelado podemos sempre aprofundá-los eles diferem de um argumento provável ordinário o que pode ser falso essas razões de conveniência de um mistério revelado são verdadeiras mas não apodíticas ou demonstrativas tendem sempre para a verdade que inclinam a fazer admitir mas não a demonstrar assim o polígono inscrito na circunferência quando se multiplica seus lados tende sempre a se identificar com a circunferência mas não se identifica nunca com ela bem como a graça suficiente que está o poder máximo de praticar um ato salutar se aproxima sempre da graça eficaz que leva a praticar esse ato mas não se identifica nunca com ela assim também na terra a certeza da esperança que é uma certeza de tendência se aproxima sempre da certeza da salvação mas não se identifica nunca com ela salvo em caso de revelação especial na terra e salvo na segurança dada pelo juízo particular as almas do purgatório vemos pela precisão destes termos nos diversos mistérios que a teologia é uma verdadeira ciência além disso em outras partes alcança conclusões certas mas não chega ainda a evidência nas suas conclusões e por que não porque o teólogo não tem ainda aqui na terra a evidência dos princípios da teologia que são artigos de fé também sua ciência é subordinada àquela de Deus e dos bem-aventurados como a ótica é subordinada à geometria diz santo Tomás mas no céu o teólogo vendo a Deus face a face terá evidência dos princípios da teologia e consequentemente evidência de certas conclusões dessa ciência como aquele que não conhecia até então senão a ótica ou perspectiva e que adquire o conhecimento da geometria adquire desta forma evidência das conclusões da ótica que até então permaneciam obscuras para ele a teologia é assim uma verdadeira ciência mas nesta vida permanece num estado imperfeito só terá seu estado perfeito no céu parte 3 o inferno capítulo 3 a eternidade das penas não se opõe a nenhuma perfeição divina frequentemente se objeta que esta perpetuidade dos castigos divinos se oponha a perfeição da justiça divina porque a pena deve ser proporcional à falta ora frequentemente a falta não dura senão um momento como mereceria uma pena eterna além disso todas estas penas pelos pecados mais diferentes seriam iguais porque todas seriam eternas enfim a dor da pena seria muito maior que a alegria encontrada no pecado santo tomás responde a pena deve ser proporcional não à duração do pecado atual mas à sua gravidade assim segundo a justiça humana o assassinato que não dura senão alguns minutos merece a pena de morte ou a prisão perpétua do mesmo modo aquele que trai num momento sua pátria merece ser dela excluído para sempre ora conforme vimos o pecado mortal como ofensa a Deus tem uma gravidade sem medida além disso quando o pecado atual cessou o pecado habitual permanece como uma desordem habitual irreparável e que merece uma pena sem fim no entanto há uma grande desigualdade no rigor das penas eternas iguais pela duração são muito desiguais pela dureza proporcional a gravidade das faltas a espiar enfim se as penas do inferno causam mais sofrimento do que a alegria dada pelo pecado mortal no entanto não são mais dolorosas do que a ofensa do pecado mortal a Deus porque a gravidade desta ofensa é sem medida o princípio permanece o mesmo a pena é proporcional à gravidade da falta não ao prazer maior ou menor que nela se encontra assim alguns sustentaram mas se o que diz a revelação interpretada pela igreja é verdadeiro deve-se ir mais longe e afirmar que a justiça divina exigiria antes a destruição total ou aniquilação dos condenados porque por sua ingratidão mereceram a perda do benefício da existência deve-se responder primeiro que a revelação divina única que pode aqui nos iluminar não nos diz que os condenados são aniquilados mas que são eternamente punidos além disso Deus que pelo poder absoluto ele poderia aniquilar conserva as almas espirituais que por sua natureza são incorruptíveis e a revelação anuncia mesmo a ressurreição geral dos corpos por outro lado se a pena infligida por todo pecado mortal sem arrependimento fosse a aniquilação seria igual para todos os pecados mortais por desiguais que fossem enfim como diz santo Tomás embora aquele que peca gravemente contra Deus autor da existência mereça perdê-la contudo considerando a desordem mais ou menos grave da falta cometida o que lhe é devido não é a perda da existência porque essa se pressupõe ao mérito ou ao demérito e não é corrompida pela desordem do pecado acrescentemos o que diz admiravelmente o padre Lacordaire o pecador obstinado quer sua aniquilação porque a aniquilação o livra de Deus justo juiz e o livra para sempre Deus seria assim obrigado a desfazer o que fez e o que fez para existir sempre o universo não pereceria e seria possível que uma alma perecesse porque essa alma não quis conhecer a Deus as almas viverão para sempre obra mais preciosa do Criador vós a podereis contaminar mas não a destruir e Deus colocando aí o ser de sua justiça porque vós absolutamente o quereis saberá retirar até na perdição sinais da ordem e arautos de sua glória os originistas sustentaram que a eternidade das penas se opunha a infinita misericórdia segundo a qual Deus está sempre pronto para perdoar a isso Santo Tomás responde Deus em si mesmo é de uma misericórdia sem limites ela é contudo regrada pela sabedoria daí vem que não se estende a alguns que se tornaram indignos da misericórdia isto é aos demônios e aos condenados obstinados na sua malícia no entanto pode-se dizer que mesmo com relação a eles a misericórdia divina ainda se exerce não para por fim a sua pena mas para que eles sejam menos punidos do que mereceram Santo Tomás ainda diz que se a misericórdia não se unisse mesmo no inferno à justiça os condenados sofreriam ainda mais como se diz no Salmo 45 10 todos os caminhos de Deus são misericórdia e justiça embora em alguns se manifeste sobretudo a misericórdia e em outros sobretudo a justiça ambas precedem de sua bondade e a justiça só é exercida em segundo lugar quando a misericórdia divina foi desprezada no entanto mesmo então ela ainda intervém não para suprimir a pena mas para torná-la menos pesada e dolorosa a objeção a qual acabamos de responder supõe que um condenado implora a misericórdia pede perdão e não o pode obter ora o condenado não pede perdão está obstinado no seu pecado e julga sempre segundo sua inclinação culpável se um caminho pudesse se abrir para retornar para Deus seria aquele da humildade e da obediência e por causa de seu orgulho ele não quer esse caminho mas insiste o incrédulo segundo sua sabedoria Deus não pode querer a pena por si mesma porque é um mal e não pode se deleitar nela ele não pode a querer se não para corrigir o culpado e portanto a pena infligida por Deus não pode ser perpétua deve ter um fim a própria correção dos condenados enfim o que não está fundado na natureza das coisas mas é acidental como a pena não pode ser eterna o doutor angélico examinou também esta objeção as penas diz ele que são infligidas pela sociedade aqueles que não são excluídos para sempre são medicinais ordenadas a correção dos culpáveis mas a pena mas a pena de morte ou a prisão perpétua não são ordenadas a correção daqueles que é assim punido são portanto medicinais para os outros porque o temor destes castigos afasta do crime e dão paz as pessoas de bem do mesmo modo a danação eterna dos ímpios é útil para a correção daqueles que estão na igreja é nesse sentido que dissemos que o inferno salvou muitas almas isto é o temor do inferno foi o início da sabedoria insistem em dizer o que não é fundado na natureza das coisas mas é acidental como uma pena que contraria a natureza não pode ser eterna o santo doutor responde embora a pena seja acidental com relação a natureza da alma no entanto corresponde em si a alma manchada pelo pecado mortal sem arrependimento e como esse pecado dura para sempre como desordem habitual a pena que lhe é devida também dura para sempre além disso como diz ainda santo tomás as penas eternas são úteis para manifestar os direitos imprescritíveis de deus a ser amado acima de tudo para fazer conhecer o esplendor da infinita justiça Deus que é bom e misericordioso não se compraz nos sofrimentos dos condenados mas na sua infinita bondade que merece ser preferida a todo bem criado e os eleitos contemplam o esplendor da justiça suprema agradecendo a deus por tê-los salvado é o que diz são paulo neste texto já citado romanos 9 22 se deus para mostrar a sua ira ou sua justiça vingativa e manifestar o seu poder suporta ou permite com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição mostrando as riquezas de sua glória para os vasos da misericórdia que de antemão preparou para a glória onde está a injustiça Deus ama acima de tudo sua infinita bondade ora esta infinita bondade na medida que é essencialmente comunicativa é o princípio da misericórdia e na medida que tem um direito imprescritível a ser amada acima de tudo é o princípio da justiça nesse sentido Dante escreveu sobre a porta do inferno por mim se vai a cidade dolente por mim se vai a sempre eterna dor por mim se vai entre a perdida gente moveu justiça o meu eterno autor fez-me a divina potestade mais a suma sabedoria e o supremo amor o padre Lacordaire diz sobre isso se só fosse a justiça que tivesse cavado o abismo haveria um remédio mas foi também o amor foi o primeiro amor que o fez eis o que tira toda esperança quando se é condenado pela justiça se pode recorrer ao amor mas quando se é condenado pelo amor a quem devemos recorrer tal é a sorte dos condenados o amor que deu seu sangue por eles foi esse mesmo amor que os maldisse que coisa um Deus que veio à terra por vós tomou vossa natureza falou vossa língua curou vossas feridas ressuscitou vossos mortos morreu enfim por vós numa cruz e após isso pensais que vos será permitido blasfemar e rir e ir sem medo às núpcias de toda volúpia não desenganai-vos o amor não é um jogo não se é impunemente amado por um Deus não se é impunemente amado até o patíbulo não é a justiça que é sem misericórdia mas o amor o amor como experimentamos muitas vezes é vida ou morte e se se trata do amor de um Deus é vida eterna ou morte eterna